O plantão do Panorama Notícia ao vivo aqui em Panorama, da delegacia, ocorrência de Paulissé, que começou em Paulissé, terminou com registro aqui em Panorama, uma grande apreensão de drogas, apreensão de veículo, força tática, aquele vídeo que você viu no Panorama Notícia que circula de uma perseguição, acabou aqui ó, uma grande apreensão de drogas, um indivíduo que estava nesse Ford Ford K, que apareceu agora há pouco no vídeo, transportava toda essa droga, saiu de campo grande, com destino a Bauru, foi surpreendido segundo a PM, força tática, ali na BR de Paulisséia, basicamente já tinha atravessado a ponte, na perseguição, ele segundo informações bateu o carro no barranco, que vocês estão vendo aqui, o indivíduo está preso aqui né, e a droga logo aqui ó, grande quantidade de drogas hein, aí as imagens, Ainda não se sabe o peso exato, a quantidade exata, mas é bastante, é bastante, Tá aí o carro, Tá aí as imagens, Tá aí, O plantão do Panorama Notícia ao vivo fica por aqui, até já já com mais atualizações em texto, Tá aí, tá aí, Obrigado.